Foram repassadas a 8ª Regional de Saúde esta semana 2.110 doses da Coronavac. As vacinas começaram a ser distribuídas na manhã da sexta-feira aos 27 municípios pertencentes à regional. As doses são destinadas a idosos de 80 a 84 anos. Com essa remessa a gente vai conseguir vacinar mais 46% da população idosa de 80 a 84 anos. Ainda não vamos conseguir fechar esta faixa etária, mas vamos chegar muito próximo disso, somando com a quinta remessa que também veio para esse público específico. Para Francisco Beltrão foram destinadas 430 doses. Elas começaram a ser aplicadas nesta sexta-feira em idosos e profissionais de saúde. A imunização ainda é lenta considerando a velocidade em que o vírus se propaga. Há alguns dias a 8ª Regional está trabalhando com a capacidade máxima de ocupação dos leitos, tanto de enfermaria quanto em UTI. Nós estamos num esforço muito grande por parte da Secretaria de Estado da Saúde e do governo para ampliar, mas é finito, a ampliação de leitos é finito. E hoje, ao passo que ampliamos, esses leitos são ocupados e nós temos mais pessoas na fila de espera, Junta Central Estadual de Regulação de Leitos, necessitando de um leito de enfermaria ou então de UTI. Com o avanço rápido e diário de novos infectados, a 8ª Regional de Saúde implantou em Pranchita, Dois Vizinhos e Santa Isabel do Oeste, leitos para estabilização e manejo de pacientes mais graves que aguardam transferência. Ao todo, são 38 leitos de enfermaria com retaguarda até a liberação de um leito de UTI. Preparamos os pontos de entrada, esses pontos de atenção que estão oferecendo hoje leitos de enfermaria exclusivos para Covid, dentro desses 38 leitos, para que eles também pudessem se organizar com todos os equipamentos, toda a estrutura necessária para manejar pacientes mais graves até que a gente consiga transferência para um leito de UTI.